Já começou a gravação, eu vou projetar a apresentação. Se alguém tiver, se eu tiver alguma coisa errada, daí me avise. Vou projetar aqui o PowerPoint. Estão vendo aí a tela do PowerPoint? Luiz, pode me confirmar? Não está vendo, professor. Não está vendo, não? Está mostrando para o senhor. Eu acho que tem que ir para a apresentação. Pode ir para a apresentação com esse método aqui? Eu pensei que tinha colocado. Não vê de novo. Ah, sim, compartilhar. Ah, sim, eu tenho que clicar aqui. Agora deve dar certo. Vamos lá. Eu vou colocar aqui. Agora estou vendo. Está vendo agora? Está todo mundo de acordo? Aham, eu sei. Bom, então está bom. Vamos ver se a gente fala então desse tema. vai ser dividido em duas a três partes, esse capítulo 25, que trata dos mecanismos orgânicos das coenzimas. É uma boa ponte, né? Para a gente associar, a gente vai ver do ponto de vista químico, né? De químico orgânico, como que funcionam essas reações no organismo vivo, né? A gente faz reações químicas normalmente em laboratório, mas essas mesmas reações químicas também acontecem no corpo dos seres vivos, né? Nos organismos vivos. Então, e são as mesmas reações. Então, a gente vai ver aqui exemplos de reações em que, né? Os mesmos mecanismos de reação, de substituição nucleofílica, né? De substituição acílica, né? Substituição erotrofílica aromática, redução, oxidação, tudo isso daí, que vimos já em outros capítulos ao longo do livro de química, a gente vai ver essas mesmas reações acontecendo no organismo vivo através de coenzimas, né? As coenzimas são catalisadores biológicos que promovem reações químicas. Os catalisadores, eles participam da reação, mas não são consumidos, eles são apenas, aceleram a reação, fazem com que a reação for de maneira mais rápida. E essas catalisadores biológicos se chamam coenzimas. Aqui, né? Aliás, se chamam enzimas e as coenzimas são algumas moléculas orgânicas que fazem parte, que fazem com que as enzimas funcionem. Então, o que são coenzimas? São cofatores, tá? Cofatores, são moléculas orgânicas, são cofatores que permitem que as enzimas, que são moléculas orgânicas, né? As proteínas, essas enzimas funcionam e depende, alguma delas depende de metais, por exemplo, para funcionar. Ferro, por exemplo, magnésio, cálcio, cobalto, né? Então, vários metais, às vezes, são necessários para que a enzima possa atuar. Então, esses elementos extras, né? Que não são a cadeia polipeptídica da enzima, mas são elementos extras que são necessários para a ação catalítica da enzima, elas são chamadas cofatores, e se esses cofatores são metais, tudo bem, são cofatores inorgânicos. Se são moléculas orgânicas, são chamadas coenzimas, tá bom? Então, coenzimas nada mais é do que moléculas orgânicas que são cofatores, ou seja, permite que a enzima exerça sua atividade catalítica. E aqui está um exemplo dela, né? Isso aqui é o metileno tetraídrofolato. N5, N10, quer dizer que nos nitrogênios N5 e N10 tem quatro hidrogênios a mais do que no folato sem os hidrogênios. Tetraídro, quer dizer que foi adicionado quatro tetra hidrogênios, né? Os hidrogênios estariam aqui assim, né? Um sobre o nitrogênio, outro aqui, e dois aqui assim. Mais ou menos aqui. É um pouco mais difícil visualizar aqui na estrutura em bola, é muito ilustrativo, é bonito para ver a geometria da molécula, mas não é bom para visualizar a quantidade de átomos, que uns ficam ocultos por detrás da estrutura. A gente vai ver o funcionamento dessas coenzimas ao longo desse capítulo 25. Aqui, muitas coenzimas, e recordando, são cofatores, né? Que permitem que as enzimas exerçam suas atividades catalíticas. Muitas dessas coenzimas, essas moléculas orgânicas, são vitaminas. E o que são vitaminas? Vitaminas são substâncias que permitem, a maior parte delas, que as enzimas funcionem, né? Mas também são substâncias que o nosso organismo não é capaz de preparar. Ela tem que ser obtida do alimento. Então, para ser uma vitamina a rigor, o organismo não é capaz de sintetizar. Ela vem da alimentação. E, no caso, elas atuam, a maior parte delas atuam como coenzimas. E a coenzima é um cofator que faz as enzimas funcionarem. Lembrando que as enzimas, muitas delas... aminoácidos, cadeias laterais de aminoácidos, e colocam ali catalítico e próximo do substrato, que é a molécula que se une ali ao sítio ativo. Acontece que nem sempre a quantidade de resíduos de aminoácidos, são 20 apenas, 20 aminoácidos, que são a maior parte natural, que faz parte das proteínas, elas não contêm as cadeias laterais necessárias para constituir um sítio ativo para algumas reações. Então, o número de cadeias laterais dos aminoácidos, são 20 aminoácidos, são, assim, de uma... Por isso, a inclusão de algum, além das cadeias laterais naturais das proteínas, para constituir o sítio ativo, às vezes é necessário outras moléculas orgânicas. Então, essas moléculas orgânicas são cofatores, e no caso, se são moléculas orgânicas, são chamadas de coenzimas. Se são apenas um metálico, um cofator inorgânico, um íon metálico, por exemplo. E eles é que vão estar dispostos ali no sítio ativo, permitindo o funcionamento da enzima, a ação catalítica da enzima. A enzima sem o cofator é chamada de apoenzima, e ela com o cofator holoenzima, certo? É uma nomenclatura aí. Então, aqui, para fazer uma revisão, essas vitaminas fazem parte do sítio ativo das enzimas, muitas delas são coenzimas, portanto, elas estão responsáveis por algumas reações que as enzimas catalisam. Por exemplo, reações de oxidação, redução, o NAD, por exemplo, nicotinamida de nucleotídeo, ela é uma coenzima, é a niacina, a substância que dá origem. É uma vitamina hidrossolúvel. E, aproveitando também, as vitaminas se dividem em hidrossolúveis e lipossolúveis. As hidrossolúveis são facilmente eliminadas do organismo. Por quê? Porque o nosso sangue, o solvente do nosso corpo é aquoso, né? Então, é fácil de haver eliminação. E, no caso aí, é difícil haver um excesso de vitamina, uma hiperdose de vitamina hidrossolúvel, porque o organismo se desfaz do excesso. Agora, as vitaminas lipossolúveis, que se dissolvem nas gorduras, essas tendem a se acumular no corpo. E pode causar problemas. São mais de difícil eliminação. Então, as hidrossolúveis e as lipossolúveis. A palavra vitamina veio do fato da primeira substância, antes de se chamar vitamina, é um nutriente essencial, descobriram que a função química presente na molécula era uma amina. Então, a classe química da substância foi identificada como uma amina. E se pensou que todas elas seriam aminas. E, de fato, não são todas aminas. Então, por ser uma amina vital para a sobrevivência, se chamou de vital amina, ou vitamina. Mas nem todas as vitaminas são aminas. Ainda que, sim, uma grande parte. Então, a niacina é o precursor do NAD, do NADPH. Estão envolvidos com reações de oxidação e redução. E a sua carência causa pelagra. A riboflavina, que é a vitamina B2, está associada com esse FAT e FMN, que seria flavina adenina de fosfato e o flavina monofosfato. Nucleotíde, né? Nucleotíde. Oxidação e redução, inflamação da pele. O FADH, né? E o FADFMNH2 são a forma reduzida do FAD. Ou seja, ela faz um papel similar ao NAD, né? Estão envolvidos em reações de oxirredução. A tiamina, que é a vitamina B1, a gente vai ver como que elas atuam, né? ao longo desse capítulo 25. É o pirofosfato de tiamina, TPP. Tiamina pirofosfato. P de piro, P de fosfato. Transferência de dois carbonos. Então, essa enzima, a enzima necessita dessa coenzima para fazer essa reação de transferência, né? Ela participa do sítio ativo, essas coenzimas. e causa beriberi, tá? Beriberi. A ausência dessa... Depois tem o ácido lipoico, né? O lipoato, que também está envolvido com reações de oxirredução, transferência de acila, carboxilação, a biotina, né? A piridoxina, vitamina B6. Vamos ver alguns exemplos de como... Isso aqui é uma tabela que vocês devem ter já familiaridade. São as carências nutricionais por falta de vitamina, né? E eles são importantes por quê, né? Estamos aí... Não sabemos o mecanismo molecular como essas vitaminas atuam, né? As reações químicas em que elas atuam. Por que que são importantes, né? Então, vamos tentar ver isso agora ao longo dessa aula. Antes de mais nada, vamos fazer aí uma breve revisão, né? Do metabolismo. Sabemos que o metabolismo é dividido em duas partes. O catabolismo, que pega moléculas complexas, que vêm do alimento, e transforma em moléculas simples, e normalmente gera energia durante essa degradação das moléculas complexas, transformando em moléculas simples. É uma degradação chamada catabolismo. E o anabolismo é o contrário. Pega-se moléculas simples, pequenas, se usa energia para construir moléculas complexas e fazem parte do nosso organismo, ou estruturalmente, ou funcionalmente. Ou seja, a partir de aminoácidos obtidos, né? Do alimento, o organismo pode construir proteínas, como a hemoglobina, e outras proteínas aí necessárias ao bom funcionamento do organismo. Então, ele pega a matéria orgânica bruta do alimento, faz o catabolismo, faz a degradação dessas moléculas. Durante essa degradação, normalmente, se gera energia, e as moléculas simples, resultantes dessa degradação, o organismo pega e reconstrói outras moléculas orgânicas complexas de sua necessidade. Então, isso é o conjunto de metabolismo, é isso que a gente chama de metabolismo. Faz catabolismo por um lado e anabolismo por outro. Mas, no catabolismo, se trata só de destruir moléculas complexas exógenas, que vêm do alimento, de fora do corpo. Existem moléculas endógenas também, complexas, que devem ser catabolizadas, destruídas, renovadas. Por exemplo, a hemoglobina tem que ser renovada, ela vai ficando desgastada, e ela vai sendo destruída e reconstruída outras moléculas mais complexas. Ou seja, também moléculas endógenas podem sofrer reações de degradação. Bom, aqui estão os quatro estágios do catabolismo, com a visão geral. No estágio inicial, as grandes classes de biomoléculas que vêm da alimentação são normalmente as gorduras, que são os lipídios, tem os carboidratos, e tem as proteínas. As gorduras normalmente são cadeias de carbono, saturadas ou insaturadas, ácidos graxos, triglicérides, séries, que a gente já viu em capítulos exclusivos sobre esse assunto aí, e vamos ver também ao longo das próximas aulas. os carboidratos sabemos que são também chamados de hidratos de carbono, são uma sequência de glicose, de sacarídeos, monossacarídeos, unidos por ligações glicosídicas. Então, tem a glicose, tem, que se forma aí, glicogênio, forma amido, tem, ela pode formar também através de ligações beta, 1,4, celulose, e as proteínas, que são polímeros de aminoácidos. Todas essas moléculas complexas, inclusive aqui faltou os ácidos nucleicos, mas não chega a ser uma classe tão importante em termos de, assim, para a questão de metabolismo, de catabolismo, mas sim, ela também devia estar incluída aqui, é um polímero de nucleosídeos, de nucleotídeos, né, de nucleotídeos. Então, ela também é degradada em suas bases, né, e dão sua constituição. Então, esses elementos, as gorduras, os carboidratos, as proteínas, são degradadas para dar origem, nos casos, né, as gorduras dão origem a ácidos graxos. Professor? E também, sim, diga. Tem aluno querendo entrar na aula. Ah, tá, os retardatários também existem aqui. Vou passar aqui. permitir. Mais alguns, será? Tudo bem aí? Então, estão todos? Vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade. bom, daí, então, as gorduras são catabolizadas ou degradadas em ácidos graxos, são moléculas grandes, ácidos graxos nada mais é do que um ácido carboxílico com 20 carbonos, né, 20, 18, 16 carbonos, então, nada mais é do que um ácido carboxílico de cadeia muito longa. as gorduras também, durante a degradação, produzem glicerina, né, glicerol, triglicérides, por isso que se chama triglicérides. Os carboidratos, quando degradados, isso, né, normalmente acontece no, né, no intestino, no estômago, através da tripicina, da quimiotripicina, da lipase, da, né, a milase, da saliva, esses carboidratos aqui são degradados a monossacarídeos. Nessa primeira etapa, que são glicose, frutose, galactose, né, são as unidades constituintes dos carboidratos. E as proteínas são, também, degradadas em aminoácidos, né, os 20 aminoácidos que, naturais. Alguns desses aminoácidos também não podem ser sintetizados pelo nosso corpo, são chamados de aminoácidos essenciais. Por exemplo, o triptofano, o nosso organismo não é capaz de sintetizar triptofano. Então, o triptofano tem que vir do alimento. A tirosina, o organismo não é capaz de sintetizar o anel benzênico, né, de nenhuma, de nenhuma espécie química. Então, o anel benzênico tem que ser, vir do alimento também. Só que, uma vez ele tendo fenilalanina, também ele não é capaz de sintetizar, mas se vir da alimentação fenilalanina, ele pode hidroxilar, né, a posição para da fenilalanina e transformar a fenilalanina em tirosina. Isso o organismo faz, mas não consegue, por exemplo, sintetizar o anel benzênico. Por isso, alguns aminoácidos são chamados essenciais e devem provir dos alimentos. Bom, uma vez que esses ácidos graxos, monossacarídeos e os aminoácidos estejam sido formados através das degradações das macromoléculas iniciais, essas estruturas mais simples, que ainda são relativamente complexas, sofrem um segundo estágio que é, no caso da glicose, é transformar-se em acetil coenzima A, ou piruvato. O aminoácido também são, todos eles convergem para piruvato ou acetil coenzima A. Os ácidos graxos, principalmente, são também degradados até unidades simples do tipo acetil. Então, por exemplo, a glicose, através da glicólise, chega a acetil coenzima A e passa por piruvato, dependendo aí se for respiração aeróbica ou inaioróbica, e os aminoácidos podem ser degradados até acetil coar ou ser degradados a algum elemento que participe do ciclo de ácidos cítricos, do ciclo de crepes. Então, se o aminoácido puder ser degradado a um elemento do ciclo de crepes, ele entra no ciclo de crepes. Está todo mundo acompanhando aí? Está tendo... Estão me ouvindo? Sim. Estou sim, professor. Está acompanhando. Tudo bem. É que eu fico aqui falando e eu não sei se há se há ouvintes aí ou se caiu a ligação, às vezes, ele fica aqui e, de repente, já fala uma aula inteira e descobre que caiu a ligação e que ninguém estava escutando nada. E você também não pode ser avisado porque não escuta. Tem esses problemas aqui. Mas tudo bem, vamos continuar. Então, aqui, o estágio 2 constitui nisso. Essas moléculas maiores aí da primeira degradação, que acontece normalmente no estômago, no intestino, ácidos graxos, monosacarídeos, aminoácidos, eles, nesse estágio seguinte, eles são todos, convergem todos para piruvato, acetil-CoA ou para um membro do ciclo de ácidos cítricos aqui. E o terceiro estágio é propriamente esse ácido, esse ciclo de ácidos, do ácido cítrico. Aqui nesse ciclo se produz CO2 e, ou seja, são retirados os hidrogênios, sabe? Os hidrogênios das moléculas, por exemplo, imagine um açúcar, uma molécula de glicose, você vê lá o carbono com hidroxilas e hidrogênio. O que vai acontecer? Vai sair os hidrogênios, os hidrogênios vão sendo retirados dessas moléculas, vão sendo desidrogenados. E dizer que está sendo desidrogenado é a mesma coisa que dizer que está sendo oxidado, porque ao perder hidrogênio, a molécula fica oxidada. E por que se tira o hidrogênio dessas moléculas? Porque o hidrogênio é um combustível, um combustível. Se pega o hidrogênio e coloca aí num foguete e te leva para a Lua. É isso que a NASA faz, combustível de foguete. É um combustível muito eficiente, muito leve e que produz muita energia. Então, esses hidrogênios são retirados. E o elemento que retira o hidrogênio é o NAD. O NAD aqui está colocado no sentido contrário, mas o NAD recebe o hidrogênio e fica apenas carbono e oxigênio na molécula quando se retira o hidrogênio e o carbono e o oxigênio é gás carbônico, CO2. E o que é feito com os hidrogênios que são retirados dos alimentos? Eles reagem com o oxigênio da respiração. Quando a gente respira, a gente está colocando oxigênio no nosso corpo. E esse oxigênio vai reagir com os hidrogênios que foram retirados desses materiais para formar água e energia. é claro que esse processo ocorre através de coenzimas, NAD, que é o que o aceptor de hidrogênio, o NAD+, o NAD+, recebe os hidrogênios e depois nessa quarta estágia é justamente isso, os hidrogênios que foram retirados são entregues ao NAD+, o NAD+, produz ATP ao mesmo tempo que se oxida. aliás, ele passa do ele volta a ficar NAD+, porque aqui no ciclo de átomos cifreboxílicos é onde os hidrogênios o NAD-H é formado. E aqui no quarto estágio é quando o NAD fornece os hidrogênios para formar a ATP que é a molécula que acumula energia química nas células e volta a obter o NAD oxidado. Esse NAD oxidado vai lá e pega os hidrogênios e volta para o quarto estágio. Então, é um método de oxidação. Vamos ver isso aí, isso aí é uma visão geral, rápida, vocês vão ver certamente todos esses processos de maneira mais detalhada nos cursos de bioquímica. Aqui nós vamos tratar algumas reações do ponto de vista químico, ver como que isso funciona. Na verdade, tudo funciona no fundo através de reações químicas. E essas reações químicas que é o estágio mais básico da compreensão do funcionamento desse metabolismo. Bom, é o NAD. O NAD é uma das coenzimas mais importantes. Está aqui a estrutura do NAD. O NAD carregado positivamente. Por quê? De onde que vem essa carga positiva do NAD? E o NAD-P também carregado positivamente. O NAD é positivo por causa desse nitrogênio aqui, da piridina, micotinamida. Tem um nitrogênio carregado positivamente aqui na estrutura. E no caso, o NAD-P tem um fosfato aqui nesse oxigênio desse açúcar, dessa pentose aqui. É no carbono 2. Esse aqui é o carbono 1, é o carbono anomérico. é uma desoxi-ribose. Por que desoxi? Porque está faltando um oxigênio. Está faltando oxigênio na onde aqui nessa desoxi-ribose? Todo carbono tem um oxigênio. Pode ver. Esse carbono aqui tem o oxigênio do anel furânico. Por isso se chama uma furanose. Porque tem um anel de 5 membros e é furano. Se fosse um anel de 6 membros, seria uma piranose. Então esse carbono aqui é o carbono 5, está ligado a esse oxigênio. O carbono 6, que é esse aqui, está ligado a um oxigênio que está ligado ao fosfato. O carbono 1, esse aqui, esse está sem oxigênio. Mas esse daqui? Não. Esse oxigênio do anel furânico pertence ao carbono 5. Então esse aqui teria que ter um oxigênio ligado aqui. Mas ele tem um nitrogênio, né? Da adenina ligado aqui. Então ele não é um carbono, é o carbono desoxi, né? Isso se chama desoxi ribose, porque falta um carbono aqui, um oxigênio ligado a esse carbono. Esse aqui é o carbono chamado carbono anomérico. É aqui que se ocorrem as ligações glicosídicas, né? Nesse carbono aqui, carbono 1. Aqui tem uma ligação do tipo beta, tá? E quando ele está em axial, assim, é do tipo beta, né? Quando ele está em quatorial, é do tipo alfa. Então as ligações do tipo alfa são mais lábeis, as ligações do tipo beta são mais fortes. Isso aí tudo foi falado lá, se vocês verem o capítulo sobre carboidratos, né? Foi explicado certinho essas questões. Aqui o o X, portanto, se tiver um fosfato aqui, é o NADP, né? A única coisa é que tem um hidrogênio no NAD e um grupo fosfato no NADP. temos uma base, a base é a adenina, tá aqui, essa base é a adenina, né? A base. E aqui a outra base é a base nicotinamida, por isso é de nucleotídeo, porque esse é o nucleotídeo aqui em cima. Nucleotídeo, gente, o que é um nucleotídeo? Nucleotídeo tem uma base, né? Que é essa nicotinamida, um açúcar, né? Que é essa pentose aqui. É uma ribose, desculpa, uma ribose aqui e um fosfato. Então, se tem as três unidades, se chama nucleotídeo, né? Se só tiver o açúcar e a nicotinamida, é o nucleosídeo. Se tem os três elementos, fosfato aqui, o açúcar, né? É a desoxibose e aqui a nicotinamida, isso aqui é um nucleotídeo. Todo esse grupo aqui é um nucleotídeo. E aqui embaixo tem outro nucleotídeo, que é a adenina, a desoxibose também e o fosfato. Então, são dinucleotídeo. Então, esse é o nicotinamida, ele começa chamando aqui a base de nicotinamida, porque adenina aqui embaixo é dinucleotídeo, né? É um dinucleotídeo de duas bases. Toda essa estrutura aqui, o mais importante é o hidrogênio da posição 4 dessa anel piridínico aqui em cima. esse que é o centro que vai atuar como catalisador. É aqui que vai ocorrer, vai haver a interação no sítio ativo da enzima, né? Então, tem que estar presente lá no sítio ativo esse AD, esse NAD+, aqui, e tem que estar presente também a enzima para criar o entorno, né? Para criar o espaço do sítio ativo, que é uma bolsa, né? Que tem que ter um entorno todo estéreo específico para que o substrato esteja ali na disposição correta e que o ambiente reacional seja promovido a reação catalítica de forma adequada, como se fosse uma reação intramolecular, porque daí estão, né? Os elementos da reação estão próximos, são colocados em contato. Lembre-se que para que uma reação aconteça, são necessários três fatores, que as moléculas se choquem, não só se choquem, mas que se choquem na orientação correta, segundo fator, se choquem e se choquem com orientação correta. E, além disso, com a energia necessária, né? Então, se você coloca uma molécula na disposição correta, você já, ele cumpre um dos fatores. Se você coloca ela na disposição correta e na proximidade, no local, no sítio ativo, então você faz com que ela se choque com mais facilidade porque ela já está ali no sítio ativo. E também os choques vão acontecer com mais frequência porque ela só pode vibrar ali dentro. E ao vibrar, ela está batendo nas paredes do sítio ativo. E é justamente nesses choques na orientação correta, que é a orientação que o sítio ativo permite que ocorra as reações e com a frequência e com a energia necessária que vai acontecer a reação. então é isso, é para isso que existe. E daí fala, mas para que precisa todo esse resto da molécula aqui? Isso tudo é para ele se inserir na proteína e criar ali um ambiente, né, se conseguir se adaptar, né, para que a molécula consiga encontrar uma disposição espacial adequada, né, de forma a colocar esses, essa área catalítica aqui, que ocorre aqui no hidrogênio da nicotinamida na posição adequada. Então, todo esse arranjo aí é para isso. E o da DH tem dois hidrogênios aqui. Então, o que que acontece? Essa molécula aqui da piridina, é protonar, é carregada com nitrogênio carregado positivamente, ela é aromática. É uma piridina que está, né, cedendo um par de elétrons, é um sal de amônio quaternário, por assim dizer, o nitrogênio quaternário que temos aqui, por isso que ele está carregado, como se fosse um sal de amônio quaternário. E a estrutura da piridina com esse sal de amônio quaternário, esse nitrogênio quaternário aqui, está carregado positivamente e é aromático. E daí, quando chega um hidrogênio, tem que receber um hidreto, né, chega, ele recebe um hidreto, um hidreto é um hidrogênio que vem com dois elétrons. É muito raro encontrarmos hidretos no laboratório, né, nos reagentes inorgânicos, né, comuns. O hidreto é uma espécie muitíssimo reativa, ela reage com água, ela reage com tudo que ela toca, então, mas aqui o hidreto é fornecido no sítio ativo, praticamente ele está, não entra em contato com mais nada, ele simplesmente salta de um substrato diretamente para a nicotinamida nessa posição aqui. e o hidrogênio do hidreto, né, que vem, se liga nesse carbono na posição 4 aqui da piridina, os elétrons são, por ressonância, são entregues ao nitrogênio com carga positiva, por isso que ele fica neutro, e os hidrogênios estão aqui. Então, é quando se vê NADH, os hidrogênios estão aqui na piridina na posição 4, quando se vê NAD+, só tem um hidrogênio e o nitrogênio está com uma carga positiva. Qual é a diferença entre o NAD e o NADP? O NAD normalmente ele atua em reações do tipo catabólicas, destrutivas, degradativas, e o NADP normalmente atua em reações em que há hidrogenações, são anabólicas, porque se os hidrogênios são retirados durante o catabolismo, porque vai oxidando as moléculas, na reação inversa vai havendo hidrogenações, vai sendo introduzido hidrogênio nas moléculas para a construção anabólica de certas estruturas. Então, o NADP ele atua principalmente nas reações de hidrogenação, ou seja, o inverso da desidrogenação. E o NAD normalmente atua nas reações de oxidativas, de desidrogenações, mas isso é uma regra geral, existe exceções também. Está aí as estruturas, em algumas situações que a gente vai ver, não vamos redesenhar toda a molécula, apenas aqui a região da nicotinamida, mas lembre-se que toda ela, ela é uma molécula, é um cofator, para que a enzima funcione, ela precisa dessa NADH, o NAD+, e ela é chamada de coenzima, sem ela, a enzima não consegue funcionar. A enzima simplesmente dispõe, cria o sítio ativo, mas a unidade que vai promover a oxidação vai ser essa coenzima aí. Então, é uma unidade fundamental para o funcionamento da enzima, o processo catalítico em si. Então, as coenzimas mais comumente usadas por enzimas para catálise de redox são essas. Aqui está o agente oxidante, quando está positivo, lembre-se, quando está positivo é agente oxidante, quando está negativo, está hidrogenado, está reduzido. A forma oxidada é o agente oxidante por quê? O agente oxidante é aquele que se reduz, e o agente redutor é aquele que se oxida, é como devedor e credor, não tem como haver um devedor sem ter havido um credor. Então, se alguém recebeu elétrons, é porque tem alguém que perdeu elétrons, elétrons, então, quem vai receber elétrons é o NAD, porque ele está positivo, então vai receber hidrogênios. Ao receber hidrogênio, ele se reduz, fica neutro, ele estava positivo, estava com NOX mais 1, passou para NOX 0, né? Então, quando ele sai de NOX mais para NOX 0, ele se reduziu de mais 1 para 0. Então, se ele se reduziu, ele é o agente oxidante e vice-versa, né? Isso aí é uma recordação já, tem uma aula sobre esse assunto aí de reações de redox, número de oxidação orgânicas. Então, tá, os substratos, né, que são as moléculas, muitas vezes, do alimento, pode sofrer oxidação. então, é isso que estamos vendo aqui, um substrato está reduzido, sofre oxidação, ou seja, NAD carregado positivamente, retira hidretos, retira hidrogênios, e ao retirar hidrogênios, os hidrogênios, normalmente, né, a saída de hidrogênio aumenta o estado de oxidação do substrato. Então, ele está no estado reduzido e passa para o estado oxidado. sai um hidreto e sai um H+. Notem que, ao sair um hidreto e sair um H+, o que está saindo, na verdade, é uma molécula de hidrogênio, né, um H+, e um H-, dá um H2 neutro. Então, sai um hidreto e ao mesmo tempo sai um H+, está saindo dois hidrogênios aí. E a reação inversa aqui, também está escrito errado, está escrito oxidado, também é reduzido, tá, também acontece a mesma coisa com NADP, tá, NADP+, que é nicotina amida de nucleotido de fosfato, né, também acontece o mesmo processo, se bem que, no caso do NADP, a reação é mais comumente no sentido inverso, de pegar substratos oxidados, fazer processos anabólicos, né, para produzir substratos reduzidos, tá, reduzidos. E o contrário com o NAD, o NADP pega substratos reduzidos e transforma em substratos oxidados, é o mais comumente que acontece. Aqui os componentes, já vimos os componentes do NAD+, que é um nucleotídeo, né, o nucleotídeo, lembre-se, quando é nucleotídeo com T, é porque tem três, tem o heterociclo, que é a base, nitrogenado, tem a ribose, no caso uma desoxirribose, porque está faltando um oxigênio aqui, no carbono anomérico, que é esse daqui. E tem o fosfato, então se tem o fosfato, tem a desoxirribose, tem a base nitrogenada, que é um heterociclo, você tem um nucleotídeo. Se você tiver apenas o heterociclo, né, a base nitrogenada e o açúcar, aí você tem um nucleosídeo, não é nucleotídeo, não é nucleosídeo. Aqui é uma base, né, as bases que fazem o lugar, tomam o lugar do heterociclo, que pode ser adenina, pode ser niacina ou a niacinamida. A niacina, ano passado, era conhecida como ácido nicotínico, e foi feita uma lei lá nos Estados Unidos para acrescentar no leite, né, como suplemento alimentar. E os produtores de leite, para não dizer que estavam colocando ácido nicotínico no leite, e para muitos assim mal informados poderia parecer que estavam colocando uma substância tóxica, né, a palavra nicotina lembra uma substância tóxica, né, do cigarro, do tabaco, então eles acharam melhor chamar de niacina, né, para não deixar, não causar má impressão e passou a ser usado niacina, mas é o ácido nicotínico. Oxidação de um álcool pelo NAD, então como que isso acontece? Ainda a gente está vendo aqui a equação geral, a gente vai ver o mecanismo dessa reação mais detalhadamente. Aqui é um álcool, estão vendo, um álcool secundário, é um malato, vem do ácido málico, é um ácido dicarboxílico com quatro carbonos, então seria butano dióico, né, e como ele está no seu estado básico, seria um butanoato, né, butanoato aqui, que ele está na forma de sal. E tem no carbono alfa, que é esse carbono logo após o carbono carbonílico, o vizinho do carbono carbonílico é o carbono alfa, seja de um lado, seja do outro. O carbono alfa aqui tem uma hidroxila, então esse daqui é um álcool secundário. Na presença de NAD, o NAD vai tirar um hidrogênio aqui da hidroxila, que pode sair na forma de H+, normalmente, né, um H+, e sair um hidreto aqui do carbono alfa. A gente sabe que os carbonos alfas são relativamente ácidos, então lá no meio, no sítio ativo, eles podem sair com um hidreto. Então sai um H+, e um H, né, que está aqui no final, como produto, e sai outro hidreto que fica ligado ao NAD, NADH. Então um hidrogênio daqui, outro aqui. E estavam ligados aqui. E o carbono alfa se torna uma carbonila. Então esse composto se chama oxaloacetato. Oxalo, né, que se deve ao grupo oxo, né, da carbonila aqui. Acetato, porque esse grupo aqui é um acetato. Oxaloacetato. A enzima que faz essa desidrogenação é a malato-desidrogenase, bem sugestivo, malato-desidrogenase. Mas ela necessita dessa coenzima, que é o NAD, no seu estado oxidado para receber os hidrogênios. Vamos ver, também existe um similar a essa reação, que é a redução pelo NADH. Então é um NADPH, né, NADPH. NADPH, ele tem essa propriedade de fazer o inverso, né, hidrogenar. Enquanto o NAD faz a desidrogenação, o NADPH faz a hidrogenação das moléculas orgânicas. Está aqui o aldeído, ele sofre hidrogenações, né, esse aldeído aqui, o estado de oxidação do carbono, o carbonírico do aldeído aqui é mais dois, né, porque tem duas ligações com o oxigênio. Aqui o carbono, já não é um carbono carbonírico no produto, é um carbono hidroxilado. Então, só está ligado uma vez com o oxigênio e o estado de oxidação mais um, que era mais dois, passou para mais um. E quem que se oxidou? O NAD. O NADPH não tinha carga nenhuma, estava zero, agora está com uma carga positiva, mais um. Então, um hidrogênio veio do meio ácido e o outro hidrogênio veio na forma de hidreto. e esses dois hidrogênios, um se acrescentou ao carbono da carbonila e outro foi acrescentado ao oxigênio da carbonila. Então, um hidrogênio está aqui formando hidroxilo e o outro hidrogênio está ligado ao carbono que era carbonírico, agora é um carbono de um álcool primário. O produto aqui é a homocerina, então você transformou um ácido aspartico aqui, anteriormente, seria como um ácido aspartico numa serina. Então, isso aí é uma enzima que faz a sacatália e ela necessita de NADH. É uma reação anabólica, não é destrutiva, é construtiva. Aqui está um close do que acontece no sítio ativo da enzima. Temos aqui uma base, essa base pode ser um resíduo de aminoácidos do tipo básico, como a serina, a lisina, por exemplo. A lisina tem um grupo NH2, a gente sabe que o nitrogênio é básico, tem um par de elétrons não compartilhado, ele pode atuar como uma base. Então, ele está na proximidade da hidroxila, desse, de um álcool aqui, um álcool primário, no caso. Isso daqui é uma reação consertada, né? Quando a hidroginação ocorre ao mesmo tempo que os demais reações aqui, se diz que ela é catálise básica geral. Se a desidrogenação ou a hidrogenação acontece num primeiro momento, para depois acontecer os demais passos da reação, se diz que a catálise básica ou ácida é específica. Então, nesse caso aqui, a maior parte das reações de catálise enzimáticas acontece num único passo. Se chama catálise ácida, nesse caso, que é uma catálise básica geral. Então, quem é a base? Esse B aqui representa uma base, é um resíduo de um aminoácido que está no sítio ativo, ele recebe o hidrogênio próton, um H+, do álcool. Esse par de elétrons que é deixado pelo próton, o próton hidrogênio sai, deixa um par de elétrons, vai constituir uma carbonila, vai duplicar a ligação oxigênio-carbono aqui, para formar uma carbonila, e ao mesmo tempo que isso está acontecendo, sai um hidreto, um hidreto, sai o hidrogênio levando um par de elétrons aqui, desse carbono hidroxido. Então, sai o hidreto. É uma coisa que acontece mais comumente nesse meio enzimático aí, porque o hidreto é uma espécie muito reativa, ela só pode, não pode entrar em contato com outras espécies químicas, porque é muito reativa. é destruída, até mesmo pela água. Então, tem que estar aqui bem próximo para que ele seja muito rápido, essa transferência de hidreto, uma transferência de hidreto que sai e vai ligar-se na posição 4 do NAB-H, ou NAB-PH. Daí, fica hidrogenado. Note que essa recepção do hidreto é facilitada porque tem um nitrogênio positivo na posição, e na posição 1 dessa piridina. Então, o par de elétrons retira o par de elétrons aqui do sistema pi, e ao mesmo tempo há um movimento elétrico da dupla entre o carbono 4 e 3 aqui para a posição 3,2, enquanto a ligação 2,1 o par de elétrons fica para o nitrogênio, eliminando essa carga positiva sobre esse heteroatmo, que é uma fonte de estabilidade. e vem um hidreto trazendo um par de elétrons se ligando ao carbono 4. Ao mesmo tempo que uma base está ficando positiva lá em cima, uma carga positiva está desaparecendo aqui da nicotinamida. Então, o par de elétrons é entregue lá em cima, desce pelo sistema todo e vai parar no nitrogênio positivo. Você tem a nicotinamida na sua forma reduzida. aqui ela está na forma reduzida ou hidrogenada. Quem foi oxidada? Esse carbono. Esse carbono estava no estado de oxidação mais 1, agora está no estado de oxidação mais 2. A regeneração da vitamina K H2. Aqui nós temos o epóxido da vitamina K. Um epóxido aqui. Aqui temos um sistema do tipo quinona. e você tem aqui a necessidade também de haver um agente redutor. Esse aqui é um DTOL. DTOL é quando você tem um álcool em que o oxigênio foi substituído pelo enxofre. Todas as vezes que você tem o prefixo tio, é porque você tem um enxofre. Então, existe tio, tióis, que são álcoois, e no lugar do oxigênio teria o enxofre. Tioéteres, no âmbito que você tem um enxofre no lugar do oxigênio. Tioácidos e assim por diante. Então, esse aqui é um DTOL, que tem dois, dois grupos tióis aqui. Esses DTOL, eles podem formar ponte de sulfeto, e ao formar ponte de sulfeto, eles liberam hidrogênio. Os hidrogênios que são liberados aqui são usados para retirar, destruir o epóxido, abrir o epóxido e formar água. O oxigênio daqui sai com os dois hidrogênios do TTO, para formar H2O. Então, é uma forma de regenerar a vitamina K. A K, ela funciona só quando ela está com dois hidrogênios. Os dois hidrogênios da regeneração veio dessa reação aqui. Então, aqui estaria o epóxido da vitamina K, que é a forma inativa. Ela, durante a atuação dela, a gente vai ver futuramente o mecanismo da vitamina K, ela se torna um epóxido ao longo do processo. Então, ela precisa ser regenerada, né, para continuar a funcionar. Vitamina, lembre-se, nós aqui estamos tratando vitamina como sendo coenzimas, são moléculas orgânicas que têm que estar presentes no sítio ativo para que a reação ocorra, para que a reação ocorra por isso, dessas moléculas. Que essas cadeias laterais dos aminoácidos que compõem os sítios ativos, né, os sítios ativos são locais, né, cavidades no interior da molécula que têm cadeias laterais de aminoácidos ali no entorno dessas bolsas, né. Muitas vezes, as cadeias laterais não fornecem os grupos funcionais catalíticos necessários para que a reação catalítica ocorra. Então, por isso que é necessário acrescentar algumas coenzimas que são moléculas orgânicas que vão dar uma funcionalidade que está ausente apenas utilizando as cadeias laterais das macromoléculas, das proteínas. Então, é tipo os quinonas, né, aqui, epóxido da vitamina K. Esse processo aqui é um processo de redução, né, o epóxido, né, o carbono aqui, o epóxido, eles são reduzidos, né, aquele estado de oxidação deles muda, e quem é oxidado é o enxofo, né, aqui está na forma, ainda não está na forma ativa, ela precisa receber mais hidrogênio, essa insaturação aqui, recebe mais dois hidrogênios, um para cada carbonila, dessa aqui, nona, né, para formar hidroxila, aqui está na forma ativa, então, esse aqui é um processo de regeneração da vitamina K. A gente vai ver o mecanismo de funcionamento da vitamina K futuramente aí nesse capítulo. E a apresentação? É, caramba, por algum motivo, vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo sua tela, Martins, estou ouvindo. Pode ter que falar. Está todo mundo ouvindo aí, está todo mundo aí, por algum motivo, não sei por que, que pulou do capítulo, por isso que eu estava estranhando esse capítulo aí, mas houve um salto aí, nós estávamos, nós estávamos aqui, eu estranhei, como pode parar lá? A gente estava vendo esse capítulo aqui, de repente, por algum motivo, do 10 pulou para o 50, o penúltimo. A gente já está acabando, eu acho que mais umas quatro aqui, umas três ou quatro, a gente encerra essa primeira parte desse capítulo sobre coenzimas, mas eu vou dar então continuidade aqui para, porque por algum motivo, não sei, saltou lá para o final. Estávamos mostrando essa, essa, essa diapositiva aqui da, agora, estávamos aqui. Então, tá, vamos dar aí continuidade, mais um, mais três diapositivas para a gente concluir isso. Porque eu lembro que eu falei de vitamina K, o assunto de vitamina K é lá para o final do capítulo mesmo, por isso que eu estava estranhando. Mas está, aqui é um exemplo mais, né, do NAD, né, a gente estava falando do NAD, de repente entrou vitamina K aqui, que é uma outra, uma outra coenzima, que vai ser feita em detalhes futuramente. E ali já estava na fase de regeneração da vitamina K, ou seja, ela já tinha exercido da ação catalítica, e já estava regenerando. Então, saltamos aí uma, de alguma forma. Observe aqui que o NAD também transforma o D, 3-fosfato de glicer aldeído, ele oxida, né, ele é um aldeído aqui, ó, ele oxida esse carbono aqui, é um carboxilato, carboxilato ligado ao fósforo. Então, inicialmente, vai precisar introduzir, retirar um hidrogênio daqui, e oxidar esse carbono, né? Então, para isso, existe o NAD, que vai receber o hidrogênio, e o fosforo, para fosforo lidar essa posição aqui. Então, é glicerio, glicerio aldeído, 3-fosfato, desidrogenado, porque retira o hidrogênio de um aldeído. É outra coisa muito rara, né? Você não vai ver, não tem como, né? Desidrogenar um aldeído, né? O carbono do aldeído. É difícil tirar esse hidrogênio aqui, sempre sai o hidrogênio alfa, né? Então, se perguntar como que conseguem tirar um hidreto aqui, né? Se você tirar um hidreto, esse carbono vai ficar positivo justamente do lado de um oxigênio. Então, como que é feito isso? A gente vai mostrar o mecanismo para tentar explicar aí por que que a enzima torna esse processo viável. mas aqui só ilustrativamente precisa do NAD e também do fosfato. Fosforo e lá o gliceraldeído a um 3 de fosfogliceraldeído porque aqui já tinha um fosfato, né? Notem que esse gliceraldeído é o açúcar mais simples que pode haver, né? Com 3 carbonos. Ele é quiral também, né? Ele é dito D, recordando, porque D se trata de destro, né? E se refere ao primeiro dos carbonos dos carbonos quirais. Quando você coloca a estrutura de ficha, isso aqui é uma estrutura de ficha, né? Disposição das moléculas. Você coloca o grupo carbonílico no topo e disposto verticalmente a cadeia carbônica e se a hidroxila, a primeira das hidroxilas, né? Na parte da base aqui, né? A primeira hidroxila estiver do lado direito, ele é destro. Se o estiver do lado esquerdo, ele é level, né? Certo? Então, isso aí é uma convenção, né? Que Fischer adotou. Ele não sabia, de fato, que ia estar ou não desse lado. Ele convencionou, fez esses desenhos e colocou como se estivesse desse lado. Lembre-se que ainda na estrutura de Fischer, essas ligações horizontais estão voltadas para a nossa direção. E essas verticais estão no plano da tela ou para trás da tela. e no caso aqui, com essa disposição aqui, quando a hidroxila está, a primeira hidroxila quiral, né? De baixo para cima, pode que só tenha um, só tem essa mesmo. Mas de baixo para cima, se a primeira hidroxila estiver do lado direito, como está aqui, de direito, destro. E 50 anos depois, ele, quando fizeram as estruturas, né? O difração de raio-x, descobriram que, de fato, ele tinha acertado, né? É o hidroxila estado, é de estrógena, né? E está do lado direito mesmo. Por sorte dele, né? Ele não tinha como saber naquele momento. Ele convencionou, né? Deu certo a convenção. Então, essa reação aqui de oxidação, porque esse carbono está no estado de oxidação mais 2, aqui ele está no estado de oxidação mais 3, foi catalisada, né? O agente oxidante aqui é o NAD, ele é o retirador de hidrogênios. Então, ele retirou hidrogênios, ele passou de mais 1 para 0, né? E saiu um hidrogênio H+, aqui também. Como aqui, já é mais detalhado o mecanismo, o que que podemos ver como que atua, né? O NAD. está aqui a enzima, o sítio ativo, o sítio ativo é essa área, parece um C, né? A disposição dos aminoácidos, as cadeias laterais dos aminoácidos estão dispostas no sítio ativo de uma forma, né? Uma espacial, uma disposição espacial que coloca o substrato, né? Um substrato que consegue se alojar nesse sítio ativo, nessa bolsa, de uma maneira estéreo específica. Ele não entra, é como se fosse uma chave fechadura, ele entra numa disposição que ele tem, o sítio de ligação, o centro nucleofílico e o centro eletrofílico da enzima, estão próximos, E só pode atuar de uma única forma, não acontece reações colaterais, né? Só vai acontecer a reação com a orientação adequada aqui, permitida pelo sítio ativo. é como se fosse uma luva e uma mão, né? Ela só entra de um jeito, não tem como você colocar a mão direita dentro da mão esquerda. Então, esse sítio ativo é como se fosse uma luva, permitindo que a molécula, o substrato, só se encaixe com uma certa disposição. E eles ficam bem próximos, né? E ao ficar próximos, a reação, ela é facilitada, é como se fosse uma reação intramolecular, é muito mais fácil uma reação intramolecular do que uma intermolecular. Para que a reação ocorra, é necessário que as moléculas se choquem, elas estão ali próximas, estão vibrando, estão se chocando com uma frequência muito mais elevada. E entre esses choques haverá uma certa proporção deles que tem energia suficiente para correr a reação. Tudo isso ocorre no sítio ativo que promove certas reações que seriam muito mais difíceis de acontecer de outra maneira. Então, aqui nós temos uma base, essa base pode ser uma lisina, uma cadeia lateral de um aminoácido lisina, que tem um nitrogênio. Aqui nós teríamos um aminoácido que tem enxofre, a serina, não parece? não fugiu o nome. Então, ele é um bom nucleófilo, o enxofre é um bom nucleófilo. Ele tem um par de elétrons aqui e ele ataca o carbono carbonírico. E como a gente já viu muitas vezes, o par de elétrons da ligação pique é flexível, se desloca para o oxigênio. E o hidrogênio, por sua vez, essa reação ainda é mais facilitada porque o enxofre, o enxofre aqui, ele é desprotonado pela base. e a base está aqui próximo do hidrogênio. Há uma troca de próton aqui. Essas trocas de próton é comum em meios aquosos. E se faz experiência com deltério, por exemplo, se nota que o deltério passa de uma molécula para outra. E aqui a proximidade permite que esse próton está fazendo ponte de hidrogênio provavelmente com a base. Ele pode saltar de um, está parcialmente ligado, uma ponte de hidrogênio está parcialmente ligada com ambos os átomos aqui, os heteroátomos. Então, esse par de elétrons do enxofre pela proximidade com o carbono carbonílico, que é um bom eletrófilo, o carbono carbonílico é um bom eletrófilo. E o enxofre é um bom nucleófilo, ele gosta de cargas positivas. Então, o par de elétrons ataca, a ligação dupla move-se para o oxigênio e toda vez, guardem bem isso, toda vez que essa carbonílica, vocês verem esse movimento do par de elétrons da carbonílica movendo para o oxigênio, você vai ver que aí na frente ele vai voltar. Já no passo seguinte ele volta. E vai acontecer outras vezes. Aqui ele foi e aqui ele voltou. Então, isso acontece, é o vai e vem da carbonílica. O par de elétrons se move, são flexíveis. Essas ligações pi, elas se deslocam, né? E o carbono, que era SP2, se torna tetraédrico SP3. E agora que a ligação se formou, quando o par de elétrons retornar, ele tem que expulsar alguém. Se ele expulsar o enxofre, porque a ligação, ao restituir a ligação pi, não pode ficar cinco ligantes. Você tem o R, o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio com duas ligações, dá cinco ligações. Então, não pode. Então, ao retornar a ligação pi, alguém tem que sair. O R não sai normalmente porque é uma ligação carbono-carbono e o carbono é muito forte. O carbono-hidrogênio normalmente não sai também, porque é uma ligação muito forte. O hidrogênio sozinho não tem força para levar os elétrons do carbono. E o enxofre, também é uma ligação mais fácil, que seria a quebra do carbono-enxofre. Assim, se não ocorresse no meio, no sítio ativo, o mais provável é se romper essa ligação. E, de fato, ela ocorre, tanto é que está aqui. A reação ocorre nos dois sentidos. É um equilíbrio. Mas, entre outras coisas, o NAD+, pode receber um hidreto, porque ele tem um sítio ativo e um bom receptor de hidreto. Na proximidade, o fato de estar muito próximo, se chocando aqui com o hidrogênio, eu acho que facilita, o sítio ativo facilita essa doação de hidreto. o hidreto sai e se liga com o NAD+, ao mesmo tempo que a carbonina é restituída. Isso aqui, você já obteve aqui a saída do hidrogênio. Bom, aí ficou o NAD, estava no seu estado oxidado, passou para o estado reduzido. Agora, outra importância do NAD, outro detalhe com o NAD, o NAD não está ligado covalentemente, covalentemente, fortemente, ao sítio ativo. Ele pode sair e entrar do sítio ativo. Isso não acontece com todos os cofatores, nem todas as coenzimas estão livres para sair e entrar do sítio ativo. Isso é uma, é algo que acontece com o NAD. A flavina, por exemplo, já não sai do sítio ativo. Ela está fixa, presa firmemente. Agora, o NAD não. O NAD, ele entrou no estado oxidado, uma vez reduzido, ele pode sair do sítio ativo e outro NAD entrar, outro NAD no estado oxidado. E é isso que acontece. Esse NAD recebeu o hidrogênio aqui da carbonila, do grupo acila, que foi hidrogenado, saiu e veio outro NAD tomar o seu lugar. E aqui, na presença de agora de um grupo fosfato. Esse grupo aminoestrativo, está no seu estado neutro. E agora, um grupo fosfato, um grupo fosfato, o oxigênio de um grupo fosfato, atua como é nucleófilo. Aqui, quem atua como nucleófilo foi o enxofre. Ele que tem uma carga negativa porque ele doa um hidrogênio, um próton aqui para a base, fica negativo, esse enxofre, ele atua como nucleófilo. Carga negativa atrás de carga positiva. Aqui, quem vai atuar como nucleófilo é o fosfato. Aparece um fosfato com carga negativa, ele ataca o carbono carbonílico. O par de elétrons se desloca para o oxigênio, como acontece sempre, e depois volta. Quando ele voltar, ele finalmente rompe essa ligação aqui. Essa reação do tipo tio éter aqui. Essa ligação se quebra e se forma e se desprende a carbonílica agora ativada. Ela está ativada, ela está ligada ao grupo de fosfato. O fosfato é um bom grupo de saída. É como se fosse um cloro. O grupo de fosfato normalmente é fornecido pelo ATP. E qual é a função dele? Quando o fosfato está ligado ao grupo acila, é como se você tivesse um anidrido. Sabemos que os anidridos são muito reativos. É como se você tivesse um cloro, um bromo. Então, esses grupos de fosfato, eles são muito, um bom, uma base muito fraca. Na hora de sair, sai sempre a base mais fraca. Se vem de um ácido forte, é uma base fraca. Vem do ácido fosfórico, que é um ácido forte, então a base, o fosfato, é uma base fraca. Então, ele é um bom, excelente grupo de saída. E por ele ser um bom, excelente grupo de saída, essa carboníla está ativada. Ela reage facilmente com qualquer outro nucleófilo. É como se esse carbono estivesse com sua afinidade por elétrons aumentadas. Por causa que você está ligado com esse sistema. É uma espécie de um anidrido, um anidrido misto, um anidrido carbonílico e de fosfato aqui do lado. Então, é dessa maneira que atua o NAD. Aí você, a gente viu a formação de um produto, do composto, foi, ao mesmo tempo que foi retirado um hidrogênio, foi introduzido um grupo fosfato. É a reação que a gente tinha visto anteriormente de forma simplificada que está o passo a passo. Tudo isso é possível porque a disposição espacial aqui dos elementos catalíticos que vão promover as transformações estão na proximidade e na orientação correta. Por isso que a reação acontece. E note que no final a enzima está no seu estado nativo original. Ela não foi modificada. A enzima está lá com a sua base no estado negativo do seu grupo tiol aqui e o NAD tal como estava originalmente. A enzima é a GAP, o substrato é o NAD, é esse grupo acílula aqui, esse grupo formaldeído. Mecanismo de redução pelo NAD-H é o NAD-UT. esse aqui a gente já já viu, né? A gente já viu esse mecanismo aqui. É a hora que um aldeído, né, se transforma num numa hidroxila, num álcool, né? Isso aqui acontece muito com o álcool, né? As pessoas que gostam de tomar e ficam com ressaca se deve a quantidades elevadas de aldeído que se forma no organismo. Ou seja, o álcool é convertido em acetaldeído. O acetaldeído é responsável pelo mal-estar, dor de cabeça, né? E toda aquela sintomatologia típica da ressaca, né? Do mal-estar causado pelo álcool. Então, se a pessoa tomar vitamina, miacina, o que ela está fazendo é facilitar o metabolismo do álcool, né? Então, muitas vezes a pessoa vai na farmácia e compra esses epoclér, né? Essas substâncias aí que você lê a composição tem lá vitamina B1, B2, B6 que são essas essas esses coenzimas que são necessárias para o metabolismo, né? A destruição do álcool, né? Seja em processos catabólicos anabólicos mas no caso aí como está em excesso o álcool ele vai precisa de ser degradado e o organismo precisa dessas coenzimas para agilizar esse processo. Então, é por isso que se toma complexo de vitamina B1, B2, B6, né? Então, nessa composição de alguns remédios aí usados para ressaca. aqui temos uma enzima redutora pode distinguir entre os dois isso é muito interessante eu acho que é uma das últimas coisas que vamos ver hoje uma enzima redutora pode distinguir entre os dois hidrogênios da posição 4 da nicotinamida então aqui está a nicotinamida o NAD e tem um hidrogênio um hidreto que está em A que está orientado para a nossa direção para a frente da tela e tem um hidrogênio B que fica para trás da tela a disposição espacial dessa nicotinamida no sítio ativo é de tal forma que o substrato só pode se aproximar de um desses hidretos ele se orienta ou para o A ou para o B então existe algumas enzimas que permite que o substrato se aproxime do hidrogênio A então ele consegue distinguir entre o hidrogênio A e o B o sítio ativo ele só pode vir por uma orientação assim como a face da carbonila que vai vir porque a carbonila tem duas faces o hidrogênio entrando por essa face ou por trás porque ela é planar a carbonila está hibridada em SP2 ela é de trigonal plana então forma um plano essa ligação carbonila carbono oxigênio hidrogênio R então isso aqui é um plano então esse hidrogênio pode ir por uma face ou pela outra por trás ou por aqui por frente ou por trás e no caso o sítio ativo permite também apenas a disposição de uma das faces da carbonila não permite a entrada do hidrogênio em ambas as faces como acontece nas reações de laboratório convencional então isso demonstra a especificidade do sítio catalítico ele é muito estéreo específico e as reações só fornecem um produto existe enzimas assim que doam o hidreto A e existem enzimas que apenas o B mas nunca raramente enzimas que forneçam de forma indistintamente o hidreto A e B sempre ele tem esse controle o sítio ativo não permite a aproximação do substrato de uma orientação qualquer então a enzima bloqueia o lado B se bloqueia o lado B da coenzima de modo que o substrato se liga ao lado A então tem o lado B e o lado A isso aqui é planar lado A está por trás e algumas vezes faz o inverso é o que está mostrando aqui e é claro que o movimento elétrico para a saída do hidreto ocorre uma uma doação com a saída do hidreto se restaura a aromaticidade do sistema portanto a saída do hidreto também tem um ganho energético com essa perda de um hidrogênio aqui por isso que ela é favorecida porque eu o sistema se torna aromático com a saída do hidreto e o nitrogênio claro se torna carregado positivamente isso não é favorável energeticamente o nitrogênio ficar positivo mas por outro lado há um ganho energético em termos de aromaticidade o sistema se torna aromático com a saída do hidreto e daí então existe aí tudo é uma questão de energia energia que manda no processo bom aqui para não ficar muito extenso vamos na próxima aula vamos entrar mais nessa parte de de algumas mecanismos de forma mais específica nos mecanismos aí moleculares da catálise que é promovida no sítio ativo com a contribuição dos das coenzimas que são essas moléculas orgânicas aqui que tem que estar no sítio ativo presentes no sítio ativo por que que elas tem que estar presentes porque só a proteína em si ela não tem com as suas cadeias laterais ela não consegue constituir centros ativos catalíticos que tenha né os grupos funcionais catalíticos necessários para que a catálise ocorra então algumas proteínas é necessitam também de algumas moléculas orgânicas especiais para contribuir para a sua ação catalítica então essas essas substâncias aí especiais orgânicas são chamadas coenzimas e se forem alguns metais né alguns cátions como ferro cobalto cobre são simplesmente cofatores né orgânicos aqui falaremos sobre essa no caso a flavina dinucleotídeo flavina adenina dinucleotídeo a adenina está aqui e a flavina está aqui embaixo são dois nucleotídeos né aqui está o açúcar e o fosfato fosfato açúcar e base né então é um nucleotídeo aqui também adenina desoxiribose né que é o açúcar e fosfato então também é um nucleotídeo então é dinucleotídeo é um dinucleotídeo que tem flavina e a flavina que vai atuar fazendo a vez aqui da nicotinamida ao invés de ter a nicotinamida como agente redutor oxidante é a flavina que é o centro ativo né tá reação aqui é flavina mononucleotídeo no caso só tem o nucleotídeo da flavina que é o dinucleotídeo que também tem o nucleotídeo da adenina a gente vai ver na próxima aula pra não se carregar muito vamos ver o mecanismo de catalítico dessas dessas coenzimas e das demais das demais vitaminas e coenzimas que estão mostradas aí ao princípio é isso gente é alguém ainda tá por aí que agora a gente vai falando alguém alguma dúvida não tá por aqui pra cima tá todo mundo aí né eu tô vendo tem 11 pessoas é isso aí que vai ser já foi gravado eu vou parar a gravação mas vou colocar lá também pra quem possa queira ver novamente mas tem também uma aula gravada já previamente que está está lá no mudo né que também pra é assistir a aula do capítulo 15 do 16 que eu acabei respondendo seus exercícios aí aí já tá no capítulo 25 né que o senhor começou sim eu não sei se tem alguma forma de registrar a presença de todos aqui na apresentação talvez se alguém simplesmente escrever aí na na no chat né é simplesmente eu tô vendo aqui que estão todos aqui né já estão registrados aqui presença para depois se precisar constatar que todos estão estão aí pois é isso é alguém tem alguma tá certo Joana se alguém tem alguma dúvida também podemos tirar dúvidas se não a gente pode concluir também se quiserem falar alguma coisa aí enfim vamos ver aí vamos perguntar puxar conversa tudo bem André tudo bem tudo bem professor tá né você viu entendeu sim entendi algumas coisas eu tenho dificuldade que eu ainda não paguei bioquímica metabólica entendo mas depois eu vou assistir de novo bem direitinho fazer as anotações tá certo estamos às vezes até realmente querendo colocar às vezes a carroça na frente dos cavalos em falar já de reações bioquímicas mecanismos de reações bioquímicas sendo que muitas vezes a pessoa ainda não viu ainda a química orgânica básica mas existe um incentivo aí pra entender a parte química pra justamente tá né preparado pra construir aí um entendimento melhor sobre reações mais complexas né culturas aí então é uma ponte também Ana Paula tudo bem Oi professor tudo bem foi possível entender você é de que curso mesmo eu sou farmacêutica eu sou então você entende tudo então a gente tenta tá certo então tá estamos aí é a Cintia tudo bem Cintia tudo tranquilo professor então tá bom você curso que é sou farmacêutica farmacêutica então você também tem uma base boa e química né o pessoal é que às vezes tem gente que participa do curso mas é biólogo né tem voltando no tempo aqui de bioquímica como é tá bom talvez não tenha uma base química muito boa mas os biólogos também né estão bem agora tem às vezes médicos não é culpa deles é que simplesmente às vezes não receberam tanta química quanto tem um farmacêutico os próprios químicos fisioterapeutas também às vezes não estudaram química pura não tô querendo criticar tem um médico um biólogo não tem nada a ver só só por causa do currículo né da grade de disciplinas não tem tanta química quanto farmacêutico por exemplo Cintia Gabriel tudo bem né Gabriel o Gabriel que tava querendo umas ideias aí sobre reações químicas mais complexas né é não deu ideia pra Gabriel não não deu ideia ah foi mentira por favor você tem quem já fez a bioquímica muitas dessas né lipólices a neoglicogênese né a via das pentoses tudo isso daí já foi visto também né só talvez não tenha feito a ponte com a química básica né estamos tentando ligar isso aí o Jornal também pagou eu e ela um e dois então já tá familiarizado com esses assuntos né sim tá certo Gabriel Lima tudo bem talvez eles tenham dado uma saídinha depois perguntam Joana de Angelis eu tô aqui tudo bem Joana o seu curso que você fez qual é biotec ah do biotec então você já tá no qual período professor ela foi sua aluna professor eu sei mas não lembro eu não sei qual período que ela tá agora tô no sexto ah no sexto então você já tá bem adiantada já fez bioquímica também né tá tá certo Joana claro como não podia esquecer né estamos aí veterana né já tá veterana aí já acabando o curso muito bem certo a Josiane Aguiar tudo bem Josiane opa tudo bom professor você é de qual curso mesmo eu terminei licenciado em química no IFPB aqui no campus de João Pessoa ah então você tá bem familiarizada com esse assunto química química né faz um tempinho já né que eu paguei química orgânica em 2017 agora porque eu tô me reciclando certo você ainda tá vinculada à universidade é tô assim porque teve a pandemia tudinho né eu tive eu parei pra resolver umas questões pessoais e aí eu me informei só em 2018 no final aliás em 2019 no final do ano passado que eu apresentei aí agora eu vou e agora você a minha minha colação de grau semana que vem é online aí depois de um momento eu vou estar me desvinculando né mas ainda eu tô por aí certo certo já já de saída então isso de saída é uma pena né as festas de formatura estão suspensas as celebrações as cerimônias que existem é uma pena realmente mas fazer o que né talvez vocês ainda tenham um plano depois de refazer em outro momento quem sabe pois é né porque é um momento ímpar né sim é verdade Mariana Marina Farias tudo bem Oi tudo bem tá você é de qual curso mesmo olha não vou lembrar vou perguntar amanhã e depois de novo porque eu sou ruim de memorizar os cursos das pessoas eu sou farmacêutica professora ah também farmacêutica acho que é aqui mesmo da universidade é eu me formei na UFCG e agora eu tô no DITM o programa né certo certo então você já também já é veterana nesses assuntos aí de química porque farmácia dá uma boa base né em química e a mestrado também trata bastante disso então não é assunto novo pra você esses temas não é não tá ótimo então tá eu só pergunto faltou falar com o é acho que ele saiu tá certo então tá gente se vocês tiverem alguma dúvida às 10 horas eu acredito que o Luiz André ou a Gabi estejam disponíveis todos os dias eu acho que um ou outro vai estar disponível aí às 10 eu também vou talvez esteja mas as nossas na próxima segunda-feira né nesse mesmo horário eu vou dar continuidade nesse assunto porque hoje é quinta né então amanhã já é sexta-feira e eu acredito que a gente pode falar de novo na segunda nesse mesmo horário eu dou continuidade nesse assunto e um dia sim um dia não né alternadamente eu vou procurar dar um assunto novo aqui e a gente pode também acrescentar algum assunto de um desses capítulos né anteriores podemos é falar sobre algo que tenha ficado um pouco compreendido tenha a gravação não tenha ficado muito boa enfim como quiser por sugestão de qualquer um de vocês a gente pode retomar um desses assuntos aí das videoaulas que já estão lá no mundo é basicamente isso se alguém não tiver mais alguma coisa para tratar a gente pode concluir tá certo então tá tenha um bom fim de semana então tchau professor bom final de semana tá certo então bom fim de semana para vocês tchau 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 tchau